Bom, eu comecei desde muito pequeno. Eu comecei mais com violão, com guitarra. Em minha casa havia um professor que ele ia uma vez por semana, onde ele estudia toda a família, e aí eu também estive estudando guitarra, violão. Assim que desde os 8 anos eu estive com a guitarra. E daí passei a estudar com este professor, que ele era de... Ele é de San Gregorio, de Rochetti, apelido. Depois com outro professor de meu povo, Ruperto Avalis, que é um grande pianista. Ele também era muito instrumentista. Tocava algo de chelo, violão, acordeão, zampoño. Então ele aí também passou muitas coisas de harmonia. Essa primeira etapa foi mais em meu povo, que é um povo que fica no sul da província de Santa Fe, no centro do país. E aí também tem gente que deve estar escutando e vendo. E mandando um abraço enorme aí a todos os povos. E a essas professoras que foram quem mencionaram a música. E também é minha mãe, que gosta muito de cantar. E assim que eu sempre tenho esse recorde de dormir tarde com uma guitarra de fundo. E minha mãe, minha mãe, cantando música futura guitarra. Tem um dia que você se acordou e se entendeu e percebeu música? Tem um dia que você falou, ah, eu sou músico. Como é que é isso? Desde criança você já tocava, você já vinha com muitos instrumentos em casa. Tem um dia que você se ligou para isso? Eu não sei se a música, a gente começou a sentir assim de pequeno. Igual eu, de uns 13 anos, 12 anos, eu já sabia que queria dedicar-me a isso. O caminho é largo e não se termina nunca. Então, sempre um vai aprendendo de a pouquinho, de a pouco. Então, essa primeira etapa em meu povo foi com professores, que passaram alguma informação. Ou amigos também, que quero enviar um forte abraço ao Chino Benítez, que é um amigo de aí do Pueblo. Que foi quem me passou as primeiras músicas de blues. Inclusive, ele me passou um cassete. Eu tenho aí 16 anos. E me passou um cassete com umas músicas peruanas que eram de Chabuca Granda. Eu não sabia que depois, agora, neste tempo, eu estava dedicando-me a essa música. e o cajão peruano e a forma de tocar peruano. E como é que foi isso? Você teve uma pesquisa em vários países da América Latina. Você teve diferentes lugares viajando, conhecendo e tocando. Como é que foi esse momento assim? E aí, outro amigo, que também mando um abraço. Que é o amigo Marco Esqueche. É uma pessoa de Perú. Um grande músico, cajonero, actor. Que fica em Corvo, na Argentina. E aí, isso foi no ano 2009. Ele fez uma proposta de fazer um viaje desde a Argentina. Passando por Chile, Perú, todo o Colômbia. E aí participando de festivales. E, bom, saiu essa possibilidade de viajar com ele. E aí, eu aceitou. E assim que saímos a caminar juntos esse caminho. E foi, para mim, muito hermoso. E aprendi muito e compartilhei muitas coisas com diferentes culturas. Que, em si, todos nos parecem igualmente. Há diferentes coisas, diferentes maneiras de caminar. De fazer uma tonada. De falar e falar. Mas somos todos iguais. E foi, isso foi muito enriquecedor para mim, não? E, por isso, eu sempre estou atendendo um abraço a todo mundo. E muita gente que nos recebeu, então, essa duela. Para mim, é muito enriquecedor isso. E o fato de compartilhar. Digamos, que é um pouco o que passa aqui, em Belo Horizonte. Com a proposta de vocês, da Casa Flores de Oecio. A ideia é compartilhar e trocar os conhecimentos. Vamos aproveitar, então, compartilhar uma música com o nosso público. Essa é uma música. Que concurse. É uma música simples. Que tenta... É só pedir que todo mundo seja livre em quanto a composição. E que deixe de voar de suas ideias. Que é o melhor que temos como humanos sobre o planeta, digamos. E é o melhor caminho para manter a democracia, a liberdade e a paz entre os povos. Então, a ideia é essa. Que todo mundo deixe de andar livre as coisas e as ideias que têm. E as podes expressar dentro de uma pintura. E as podes expressar dentro de uma pintura. Com a proposta de uma pintura. E as podes expressar dentro de uma pintura. E as podes expressar dentro de uma pintura. E as podes expressar dentro de uma pintura. E as paralelas han sido de uma pintura para manter a brisa. Como seミ do vento que vai sem tempo e prisa. O que será a melodia na montanha. O canto profundo do meu lado. O rúgico do mar na costa. O sol do diablos visitaram. Canto livre rumbo ao viento Canto livre rumbo ao viento O canto, a dança, a pintura Tem que ser algo livre Para expressar o que verdadeiramente sente o coração Só assim, será o velho de golondrina Que a veces vai e outra volta Como o sol, que quema o horizonte Vesa a manhã E volta com um abraço ao povo Um abraço ao povo E volta com um abraço ao povo E volta com um abraço ao viento Deja tu alívio e a copla Para que viaje a brisa Como se olvida o viento Me va sin tiempo e prisa Será a melodía na montaña Canto profundo del chano Rompir do mar e na costa Son de diablo mi hermano Canto livre rumbo ao viento 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 E em portuñol Mas copla é a viento A copla é uma composição española Que tem quatro versos Octosílabos Onde rima o segundo verso Con o cuarto E então foi algo que introdujo España no continente latino americano E se fusionou Con a forma de cantar India e nunca mais se despegou. Então, em toda a América Latina, uma forma de composição que se usa é a copla. Por isso, a copla é o vento, como um canto livre, que cada um não pode pensar. E agora você já está no Belo Horizonte, um tempo maior ainda conhecendo Minas Gerais, em contato com Minas Gerais. O que você consegue entender de relação, de semelhança e de diferença também entre América Latina e Brasil, e também entre Argentina e Minas Gerais? Como é que você vê essas diferenças e as coisas parecidas? É bem diferente. Eu acho, primeiro, que é mais para mim, mais pelo idioma. Mas eu acho que, no fundo, todos nos parecemos muito. E não importa o país que estemos, mas as condições, inclusive políticas, se dão mais ou menos da mesma maneira. O ponto de vista da música, você acha que tem pontos que você percebe que são realmente parecidos? Tem muitas coisas parecidas. E falando, inclusive, em quanto a música, por exemplo, aqui, que é uma região de montaña e morro, há um músico argentino que dizia que as músicas pintam o paisagem. Então, quando uma música está no chão, a música é muito mais tranquila. E quando está na montaña, a melodia pega saltos. Então está dibujando as montañas. Então, aí, todas as regiões montañosas de la cordillera, a parte aqui de Minas Gerais, tem uma forma parecida de fazer um ritmo. Aqui se dá muito com o congado e vejo muita similidade com músicas do norte argentino, que também são em montaña. Então, na música sempre tem um ponto em comum. E a mim me gusta encontrar essas coisas. Eu acho que há um folclore que é mais tradicionalista, que sempre vai manter tudo igual. Mas a mim me gusta as coisas que estão mudando. O que pode mudar, o que pode funcionar. Eu acho que a música popular é isso. É o que está continuamente em movimento. Então, esses pontos em comum estão muito bons encontrar e estudar. Há uma copa, e apresento a Julia Díaz, que é a pessoa que mais conhece neste mundo, e uma das razões por que estou em Belo Horizonte. Uma mais grande. E aí encontramos, na forma da aldeia, tocar o congado aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Se está animando, é uma copa. de Norte Argentino. E agora vamos fazer um ritmo de aqui. Uma copa do Norte Argentino. A maianita e ao amanecer, que lindo é querer, é quando te hagas bem. Toma um ramo, toma um, vamos, 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 vamos. Eu só vou um gol e a os valles vou. Cantando em minha casa, mais alegre estou. Toma um ramo, toma um, vamos, Amor, não, girl. Tudo é sembrado que madura no sol, os verdes caminos me levam a luz. Toma um ramo, toma um, vamos, vamos. Vamos, Os velhos caminhos me levam a luz. Talvez se ama nunca Al ano talvez Toma um ramo Toma um ramo Vamos linha Vamos no Vamos no Vamos no Eu queria aproveitar e estender essa pergunta Para a Julia Que também ela fez esse movimento O contrário Que saiu daqui, foi lá e conheceu E conseguiu trocar sua experiência E conseguiu ver essas relações É Eu acho que é isso mesmo O que o Beto falou Na verdade Estão as diferenças culturais Mas que no final Somos iguais Somos humanos Temos os mesmos Sentimentos As minhas diversidades E algumas semelhanças No sentido artístico Ele cantou essa copla Que é do norte da Argentina E eu toquei um ritmo Que é do Congário Mineiro Que se chama Moçambique Terra Acima Que tem raiz afro africana E o ritmo que eles fazem lá nas carras do norte é parecido Que é de uma cultura indígena de lá E ao mesmo tempo tem a Chacareira Que a gente até vai transformar uma Chacareira aqui Que é um ritmo do folclore argentino Que parece um outro ritmo daqui Que é o Moçambique Terra Baixa Que é um ritmo que tem a ver com os povos originais E com o que chegava no caso da Cristã Então os índios que já estavam aqui Os negros que chegaram E obviamente os europeus também trouxeram Como o Beto falou A forma, a métrica da copla é espanhola Então essa mistura A gente se entende latino-americano mistura Desses povos que já estavam aqui Os índios que chegaram os negros europeus Então a gente acha que fica Ritmicamente em cada parte da América Latina Um pouco dessa mistura Desses povos que nos fazem latinos e novos Então... 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 Beatriz Durante que é uma chacareira de negro aguirre Um músico da cidade de Paraná Aí, perto da Rosario E composta para uma bailarina Beatriz Durante Um hermoso chacareira de negro A at mosquitoes At Mobilidade . Tudo bem A gente Ita Edita O mundo Pedro Feliz Se デ D Wis Todos Lud da econom Com o baileiro verá os olhos de quem a ver Que no pacho se nos guarda, ela desce Sando pintada a vida, limpia o cielo lindo flor Que al supo chegará os cantos, enamorou de amor Beatriz Durante, que sonar o emana de viento Que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro Saliendo del banco, queriendo echarle ya sus pies Bailo más o el más enciende, fuego a deser, fuego a deser Si nadie la acompaña, un raquero asesorado Que le porte de su cuerpo, la hace bailar, la hace bailar Que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro Que va bailando en el aire, pero con la tierra adentro Ahí va la Chacarera, que es un ritmo del lugar donde nació y donde está más fuerte Santiago del Estero Pero ahí se toca en todo, en el país argentino Una base rítmica de tres cuartos La subvención ahí para los músicos Y el tres cuartos combina con el seis octavos Entonces eso es la Chacarera Y como todas las cuartetas españolas en la composición Como o que les voy a hacer, siempre las ciencias Dicen que se engane a la música Que es la música que estaba viendo, escutando algunas músicas y hay una música que se llama ¿Samba… Samba… Samba… Malo… Malato… Malato… E samba… Londó… Salva Lendo… Salva Lendo… Tem esse nome samba e eu escutei, não é para a gente, não é o nosso samba. Você sabe falar por que tem esse nome samba, se tem alguma coisa a ver com a origem da palavra? De onde que vem isso? Samba argentino, samba latino, de onde que vem isso? Para mim, as canções que nombramos aí, o samba malató e o samba landó, a palavra vem da samba cueca, a samba cueca é um ritmo afro-peruano, misturado com o violão, e ele nasceu em Perú, viajou por uma corruxera, chegou a Chile e ao norte argentino. Então, em Chile a samba cueca quedou como cueca, e na Argentina também. A base rítmica da samba cueca, na guitarra, é essa. Se acompanha em qualquer forma Se acompanha em qualquer forma Então, essa é a Zama Cueca Que ficou como cueca em Chile Também existe a cueca brava em Chile E cueca no norte-argentino Então, eu acho que na cueca, na Argentina Não tem o tumbado da Zama Cueca Então, a cueca fica mais assim Agora se está mais lento Isso se chama Zamba Então, eu penso que o origem está na Zamba Cueca peruana Aí podemos fazer uma Zamba argentina Sim, vamos Aí você tem essa informação De a Zamba argentina Como foi o origem Agora tem que investigar e vocês me vão ensinar Onde vive o origem do Zamba brasileiro Que escreveu com esse Vamos a regalarles uma canção Que é de um grande compositor De norte-argentino, provincia de Salta De dois compositores De Cúchile y Zamón Que era um grande pianista E Castilla Que era quem escrevia as poesias Então, essa é uma canção Uma Zamba Zamba de Rosário A Zamba Battery A CIDADE NO BRASIL 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 fazer parte de uma residência artística aqui na casa fora do eixo, em Minas. E como é que foi esse convite? Como é que foi esse primeiro contato até você chegar aqui? O que aconteceu nesse meio de campo que te trouxe aqui? Eu acho que a troca com casa fora do eixo e o intercâmbio começou uns dias antes de saber que estava elegido, não? Também quero, para redondear isto, aproveitar e apresentar a Flor de Racoa, que é de Rosario para todos os amigos de aqui de Berbizón, se estén escuchando, com quem viajamos juntos e ela está fazendo um trabalho de dança muito importante, com ritmos argentinos e outros ritmos latinoamericanos, candombe, ritmos peruanos e aí ela veio aqui a dar um aula de dança e ela me explicou toda a ideia da casa e Julia me ajudou para inscribirme a casa mas eu havia esquecido, se havia olvidado. Ela me explicou, ah, que bom, que boa ideia e eu pensava, não? Então, eu cheguei a minha casa e aí me ensinou o telefone, mas era Gabriel, Gabriel Murilo, outro grande amigo de casa que ele me chamou para avisar que havia sido elegido para esta residencia artística e para compartilhar esta ideia assim que assim foi o encontro com a casa, eu havia chegado horas antes de saber que ia ser emitido aqui, sem querer, não? assim que foi muito, muito, muito alegre e muito tranquilo a chegada, e foi muito bom, aí junto a Flor, com as ricas e qual é a sua proposta? 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 aí, bom, vamos a ir passando os dias, não? e compartilhando com todos os chicos os dias que eu puder ir à casa, o seja, a proposta é muito interessante desde o lado da autogestão que se está levando e de fazer coisas independentes, não? que é algo que eu também venho, de alguma maneira, há vários anos que venimos realizando em Rosario e nesses viajes, em Rosario também para deixar um abraço grande a todo o Grupo Ajo Tinto, que é uma formação que fizemos no ano 2006 de música pro-peruana onde passaram vários amigos e outros que seguem trabalhando com essa proposta assim que envio um abraço enorme a todo o Grupo Ajo Tinto aí perdi agora, como eu venia... então era isso, de alguma maneira eu venia... venia sendo... é que são muitas coisas, é muito louco, são muitas coisas, são muito louco então de alguma maneira eu venia fazendo um trabalho assim independente com os chicos e com todas as propostas que se vão fazendo em Rosario, não? então é muito importante o trabalho de todos os chicos aqui na casa e da ajuda que eles dão para as pessoas que estão começando que estão começando uma carreira, que querem mostrar seu material então é muito importante saber aprovechar a tecnologia que temos hoje como o Facebook, viajar tudo muito rápido e há gente como aqui na casa que está trabalhando de uma maneira maravilhosa em quanto à edição de imagens, gravações, filmações e eu acho que nesse sentido, quem quiser comunicar algo tem que trabalhar junto, não? para que isso suceda e de uma forma independente é muito melhor eu estava pensando em uma coisa e agora fiquei com vontade de dedicar uma música para essa casa, para esse pessoal, para esse instrumento, acho que merece muito legal vamos fazer uma canção afro-peruana para toda a casa aqui e para todas as outras casas do país que estão rodando em outros lugares, os colectivos que estão trabalhando vamos fazer uma canção com base de Zama Cueca e Lando um peruano, que comprou na Senhora Chabuca Grande está dedicado a um santo preto que é San Martín de Porres e aqui corresponde com? está em Cicco de Berenice para que ele traiga muita suerte a todas as propostas que estão trabalhando e que isso siga em frente com a Berenice 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 e com oから A CIDADE NO BRASIL 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 eles fizeram uma inscrição, pediram inscrição em essa página assim que é algo que vai caminhando, eu já estou há pouco tempo dentro dessa plataforma e o importante é isso, que aí nos vamos encontrar e uma maneira de entender das outras propostas que estão enrolando no país, em outros lugares isso é o mais importante da página que funciona como se fosse um Facebook também o mais importante é que é bem específico então aí nos encontramos uma coisa bem clara que está enfocada na plataforma esta outra composição que é dedicada ao cajão afro-peruano e também às mulheres que estão bailando essas músicas ao cajão e às morenas e às morenas para todos depois eu cheguei e falei que música é essa que estava daimosa, morena, morena ou seja, a canção se antecipou e depois ela apareceu em mí é eu já lhe perguntei, eu pensei que nem me conhecia mas disse, está valendo o curso o curso todo Música Abla, abla, ese cajón Si no muere el canto Que guardas dentro del alma Que nos llevamos andando Oh, oh, ese cajón Con sonido ronco De vieja manera Una hermosa morena Moviendo la cintura Con sonido ronco De vieja manera Una hermosa morena Moviendo la cintura Con sonido ronco De vieja manera Abre, ese cajón 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 Sentiré que van brotando Vamos hasta la aurora Con sonido ronco De vieja manera De vieja manera Con sonido ronco Con sonido ronco De vieja manera Con sonido ronco Una hermosa morena Moviendo la cintura Con sonido ronco De vieja manera Con sonido ronco 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 Amém. Amém. Falou a sua parceira que está fazendo um trabalho de dança com você, a Flor. E eu queria que você falasse um pouco também, Flor. Como é que foi essa chegada, e qual é a atividade que você está fazendo aqui com o pessoal, com a casa? Então, o Algo Beira falou, a gente chegou muitos dias de 20 anos, né? Do ano passado. Aí, eu já conheci a Júlia, que tá de Rosária, que já tinha trabalhado junto. Aí, eu já conheci o Tamor Mineiro, eu vim no ano passado, em 2013, no Tamor Mineiro, que aconteceu em agosto. Então, eu já, assim, tem uns quase 9 anos que eu tô pesquisando nas nossas Brasileiras, né? E dança folcloreta, que eu ensino a dança latina. Mas, enfim, eu tinha uma necessidade grande de vir pro Brasil pra pesquisar mais daqui, né? No terreno, né? Aí, aproveitei que eu conheci a Júlia e falei, acho que é a minha oportunidade. Aí, eu vim, a Júlia me ofereceu para trabalhar com a dança folcloreta, que eu ensino a dança latina. Então, o Tamor, que é uma associação cultural, que tem uns 12, 13 anos, que é um projeto de Maurício Fizuma, né? Eu acho que tá aqui muito reconhecido, muito valor para a culturação mineira e a arte brasileira. Aí, imagina, pra mim foi, assim, uma oportunidade muito boa de trabalhar nesse lugar, de poder trazer também dados de cultura que eu sou argentina, que é que aqui tem muitas poucas pessoas que conhecem mais ou menos. Na hora que você fala argentina, a primeira coisa que vem pra cabeça de todo mundo é o Otávio, né? O Otávio, o Otávio, o Otávio. E, assim, a intenção é um pouco poder dividir e mostrar que a gente é enorme nesse nível do Otávio. Bem diferente, tem religiões, tem culturas diferentes, tem muitas músicas, danças, muitas manifestações que não se limitam só no tango, que é muito importante, muito forte. Mas, enfim, dá pra trazer outras coisas. Então, aí começamos a trabalhar em janeiro já, no ponto de verão. e foi muito bom. Aí foram se abrindo outras portas, né? Igual ele falou, a gente trabalhou aqui através de uma ONG, fizemos um contato. Fizemos um ciclo de quatro piscinas, muito boas aqui na casa. Eu também aproveitei e trabalhei com outros professores, eu fui fazendo várias coisas. E, assim, e a gente lá, em Rosais, já trabalhamos juntas, né? Com, assim, eu não sou percursionista, mas eu tenho estudado, só um pouco de cajão, de bombo, assim, de percursão. E estou aproveitando também porque eu já conheci o repertório de trabalhos deles, e tem vários anos, né? Que a gente vai acompanhando. Eu acompanhava mais nada nas apresentações deles, do Aquatinto, que é aquele grupo que eles falam. Aí, assim, chegou a hora de também fazer parte da parte mais musical. Então, aí a gente começou a trabalhar juntas, fazendo uma proposta de trabalhar integralmente danças, ritmos, cantos, né? Pra não ficar sempre dividindo. Quem dança não toca, quem dança não canta, assim. Aí a gente fez essa proposta e, assim, acho que... Eu não melhorei dançando muito. A voz já tá tocando, mas ele já tá dançando pouco. E pra você, Flor, que tem... Que a dança tem essa... Acho que um corpo, com o corpo entendendo, o corpo comunicando, e o corpo é um conhecimento corpóreo, assim. E você percebe, sente diferente a música brasileira, a música argentina? Você também acha que é a mesma coisa? Mas como é que você vê essa diferença do corpo, assim? Na hora de dançar, na hora de dividir o passo, dividir o tempo? Olha, eu acho assim... Claro, a cultura tem uma corporalidade, né? Assim, tem gestos, tem coisas que são... Que vem do corpo cultural, histórico. Então, tem, né? Você vê e você reconhece. Mas eu acho assim, que também, isso se constrói. E mesmo, por exemplo, eu não sou brasileira, mas eu fui... Não tentando ser brasileira, mas fui construindo. Construindo, assim... Pelo gosto de dar dança, de pesquisar e tal. O corpo vai entrando no gesto, sabe? Mas porque você vai entendendo... Porque esse gesto, né? E acaba dança. Aí você vai pegando algumas coisas. Mas tem diferenças, tem finitude também, e... O que você acha que é uma coisa que é em comum, assim? Que se parece? Das danças em particular? Então, tem algumas danças... Tem uma questão da matriz safra, né? Que vem... Que tem gestos no corpo. Você se encontra em várias danças. No Peru, na Argentina, nas músicas populares. Na mesma matriz. Teve um forró, e a gente dá uma cúmbia lá, que é muito popular. Cúmbia argentina, né? E assim, sempre que os passinhos são os mesmos, o sujeito mesmo, Até que o ambiente mesmo, entendeu? E aí é muito doido. Porque dá até... Pra dançar... É... Quase do mesmo jeito. Tem um sotaque, tem um sotaque, né? Tem, tem. Mas sim, ao mesmo tempo muito parecido. Agora, o samba já é mais diferente. O samba, o samba brasileiro, com a samba argentina e todo tipo. Depois tem... Eu fiquei doido e tirei quando conheci o Congrado, né? Eles fazem, eles fazem um avanço com uma plástica, com algumas. E a gente tem o sabateado. Assim, se bem que é uma corporativa diferente, Você vê que o sabateado tem no Peru, tem aqui, Tem na dança-valde do Brasil, tem na Argentina. Assim, aí é doido ver que esse caminho se encontra. Que é um sotaque? Um sotaque? Um sotaque? Um sotaque. Um sotaque. Um sotaque. Vamos fazer essa tristeza com uma canção de Eduardo Mateo. Um músico uruguaios. Um grande. Que deixou um legado a canções hermosas. Assim que essa tristeza vamos a fazer com base de festejo e aí dedico esta canção a um amigo que está em Rosarino ele está em Colômbia agora, em Bogotá ao Tweetie, lhe mando um abraço e sei que gostava muito da música uruguaia e o cantor de Minamurga e, por suposto, Matheus assim que, isso é tristeza e, por suposto, Matheus e, por suposto, Matheus pensas, para si pensas pensas, para si pensas pensas, para si pensas pensas, para si pensas e, por suposto, Matheus eu sei muito bem o que tens pensas, hay en tu vida pasado polvo que o viento nos leva e, por suposto, Matheus son tus recuerdos malos son tus recuerdos malos pensas, pensas, pensas pensas, para si pensas pensas, pensas, pensas pensas, para si pensas e, por suposto, Matheus eu tenho que dizer eu tenho que dizer que estou muito feliz por estar aqui eu tenho que dizer essa música muito boa realmente para mim, brasileiro acho que o Brasil não conhece o Brasil menos ainda conhece a América Latina e conhece a riqueza e várias internações então, eu que gosto de percussão que tenho uma vivência procurar, estou aqui feliz aprendendo muito agradeço a todos que nos invitam e essa é a ideia de não compartilhar e trocar conhecimentos e encontrar essas similitudes e caminhar juntos e como estão os seus planos agora para ir para o futuro ou para o futuro próximo para ir para o futuro para ir para os shows marcados temos marcados o dia 9 que vai ser em Cristo e Fora em um recital na casa de lá e depois tem outra proposta em Berlândia a Jens que formam parte deste coletivo tanto em Cicifora como em Berlândia e assim que essas vão ser as canções que estamos levando para compartilhar e provavelmente vamos trazer outras vamos incorporar o repertorio aí da Poquinho vamos incorporar coisas aqui me importaria muito assim com o tempo compartilhar e poder interpretar músicas aqui de Brasil que são tremendamente hermosas tanto rítmica, armónica, melódica e poética a música de YouTube e muito variável então... vamos... vamos... está listo? está listo? está listo? está listo? vamos... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.